E, velho, a gente tá planejando sempre coisa nova, a gente tá sempre arquitetando tudo, e a 1.800 não para, não fica nem 15 dias sem lançar algo novo. Então, mano, uma das maiores lições que eu aprendi com a 1.800 é, velho, se associe com pessoas que estão querendo ir pro mesmo lugar que você, mano. Então, se você tem algum amigo, algum MC que você vê que é compromissado com você, que tem compromisso com sua própria arte, tá ligado? Cara, o rap como empresa, como trabalho, mano, também, além de arte, trabalho, empresa, comprometimento, mano, cola com esse cara, tá ligado? Independente se ele tem número ou não, cola com esse cara, porque ele vai te fazer crescer e você vai fazer ele crescer também, sacou? Então, o maior incentivo que eu dou pra vocês, mano, se vocês querem crescer ainda em 2020, eu ainda não me considero nem perto do topo da minha carreira, tá ligado? Porque eu tô no início da minha... realmente eu tô agora... acho que é a época que eu tô começando, literalmente, a entrar no bagulho da cena, tá ligado? Então, mano, tô num momento em que eu tô batalhando pra isso e, tipo... Velho, se vocês querem crescer, mano, tenha um comprometimento e se agregue com pessoas que têm comprometimento e que estão focadas em, velho, em conquistar coisas maiores, tá ligado? Que não ficam com pensamento ruim, mano. Pensamento pra baixo, tá ligado? Vá pra frente, mano. Porque eu tenho certeza de que você vai encontrar essas pessoas e que essas pessoas vão crescer junto com você, tá ligado? A maior chave pra você fazer o bagulho é você fazer com constância, tá ligado? Não adianta você fazer um beat hoje e você fazer outro beat daqui a um mês. E é por isso que eu nasci o desafio, o hashtag, um beat por dia, rapaziada. Porque pra mim isso é o mínimo, mano. Você tem que fazer pra você evoluir, tá ligado? Você não precisa ficar exagerando fazendo 10 beat por dia que nem eu fazia. Embora seja muito bom se você manter uma qualidade nesses 10 beats. E eu consigo manter qualidade, tá ligado? Eu não perco qualidade, eu não perco também... Eles não saem parecidos, tipo, eles saem diferentes. Então, tipo, é um bagulho que pra mim é tranquilo. Mas se você ainda não consegue fazer 2, 3 beats, mano, começa com um beat por dia, mano. Separa meia hora do seu dia, uma hora do seu dia, faz um beat, tá ligado? Porra, qual a dificuldade? É tão ruim assim fazer beat, mano? Então, desiste, mano. Se você acha ruim fazer pelo menos um beat por dia, desiste da sua carreira, tá ligado? Porque, sinceramente... Se tu acha ruim fazer um beat por dia, tu não nasceu pra ser beatmaker, tá ligado? Então, mano, cola com a gente aqui, tá ligado? E faz um beat por dia, beleza? É por isso que eu lancei o desafio.